Seria um problema se fosse o contrário, né Miglis? Mãe, calma, foi só uma piada, não tenho. Claro que às vezes dá vontade de dar uns três sapos na cara. O cotovelado dá pra perder? Mas a questão é que a gente sempre volta pra um proibidão. Sabe, às vezes a gente só lê. Por causa de pirralhos desocupados. Obrigada, Miglis, pela participação, até a próxima. Não sei o que acontece nesse canal, fomos de quiz de série pop a gameplay semana passada. Mas a questão é que a gente sempre volta pra um proibidão. Links na descrição se você quiser mandar seu proibidão anônimo. E não se esqueça de... Quando eu tinha 14 anos, eu e meu ex, a gente matava aula pra fazer altas zoeiras. A gente ia pra um shopping bem famoso na cidade. E na farmácia de lá tinha uma prateleira de preservativos. E a gente sempre escolhia um que ficava na mesma prateleira pra furar. Já fazia isso sozinho, mas nunca fomos pegos. E é por isso, senhoras e senhores, que a gente compra a camisinha que fica atrás da atendente ali no balcão. Por causa de pirralhos desocupados. Queria muito, muito mesmo, pegar minha professora. Um tesão sem fim nela. Bom, excelente. Mais uma motivação pra você estudar. Já bati uma ouvindo a SMR. Não tenho orgulho disso. Pois orgulhe-se. Como assim alguém sentir tesão naquilo? É de se orgulhar, Miglis. É motivo de orgulho, sim. Eu tenho OnlyFans. Hoje em dia, quem não tem, Miglis? Eu também tenho. Vocês nunca vão saber, porque meu público-alvo são bilionários europeus. Brinks, não tenho OnlyFans. Nem pretendo ter. Mãe? Calma, foi só uma piada. Não tenho... Larga do telefone. Amo pornoguia de incesto, mas na vida real acho hiper nojento. Seria um problema se fosse o contrário, né Miglis? Leite comum faz eu me cagar. Quê? Como é que esse segredo veio parar no episódio de hoje? Tudo bem. Que leite estamos falando primeiro? Que leite. Miglis, provavelmente intolerância à lactose, procure um especialista. Duda, por que cheiro de... É tão excitante? Aquele cheirão de... Suada, excita pra... Dá muito tesão e vontade de meter muito. Sabe, às vezes a gente só lê. Lê e passa batido. Vira a página logo, esquece que existe. Obrigada, Miglis, pela sua participação. Até a próxima. Na escola, gostava de me sentar no canto da parede da sala, e mais pro fundo. Os meninos mais velhos adoravam sentar-se no fundo da sala. Eu ouvi as conversas deles, as coisas que falavam das meninas, e por vezes senti um cheiro engraçado, que só depois saberia que era o cheiro de... E... Ah, vocês e seus cheiros. Obrigada, Miglis, pela participação. Até a próxima. Eu sou um homem, mas uso o banheiro feminino todo dia. Caríssimo. Já entendi. Inclusive, eu respondi esse mesmo segredo no episódio passado. Se você ainda não viu, acho que não. Que você continua lotando a minha caixa do NGL com essa mesma coisa. Um pouquinho excessivo, um pouquinho chato. Obrigada, Miglis, pela participação. Até a próxima. Eu acho meu irmão gostoso. Não. Pra quê? Miglis, não vai nesse caminho. Não segue por aí. Não, não. Procure o hobby. Quando eu era criança, eu sentei lá no fundo da sala com um colega, bem longe dos outros e da professora. E a gente ficou fazendo safadezas. Eu até fingi que o lápis caiu no chão pra poder x***ar ele. Cá, 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 cá. A professora desconfiou, mas não viu nada. Ou não quis expor. E o melhor é que eu detestava ele. Criança. Quando eu era criança. Miglis, pelo amor de Deus. Procure um hobby. E que não envolva genitais de colegas. Ou parentes. Agora que os vídeos voltaram, meio que reativou minha paixão por ti. Namora comigo. Eu agradeço a gentileza e a oferta. Porém, eu terei que educadamente declinar. Apesar de carente. Eu morei um ano em São Paulo, no interior. Um dia na escola, uma colega de classe colocou um saquinho de p*** na minha mesa e perguntou se eu queria, na maior tranquilidade. Eu fiquei em choque porque nunca tinha tido contato com drogas. E nem quero, cá, 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 cá. Só recusei educadamente enquanto ela tentava insistir. Se ela insistia em te oferecer drogas, insistia em oferecer um soco na cara. Brincadeira. A gente não mexe com quem vende droga. Como será que a Duda lida com o fato dos seguidores dela serem depravados, que transam com primo e fazem banheirão? Será que ela ama a gente mesmo assim? Miglis, amor, é uma palavra muito forte. Sacanagem. Ah, gente, claro que eu amo. Amo vocês, sempre amei. Do jeitinho que vocês são. Claro que às vezes dá vontade de dar uns três sapas na cara. Uma cotovelada pra perder. Mas é tudo com amor. Eu só consigo mijar fora de casa, que coincidência, meu cachorro também. Meu cachorro não fazia xixi dentro de casa. Tinha que passar com ele duas vezes por dia. Olha. Espero que você tenha alguém pra passar com você, Miglis. Tinha que passar com você, Miglis.